O que nasceu pronto é brincadeira, né, cara? Nasci pronto. Então tá, boa noite pessoal aí, estamos começando na madruga. Temos aí o que nasceu pronto, Siqueira. Boa noite. Como é que tá, Siqueira? Tudo certinho? Tudo na boa, né? Como sempre, na paz. Na paz, muito bom. E aí temos também o Wilgner, direto lá do Rio de Janeiro, Minas Gerais, desculpe, mas é um carioca mineiro, né, cara? Que bom, Deus abençoe minha terra natal, se Deus quiser, aquilo lá um dia vai ficar melhor, e abençoe meu Vasco que tá de volta a Série A. É isso aí, cara, o Vasco que deu de volta pra nós bilionistas aí, o Cleber, o gladiador, o grande Cleber, aquele encostado, tirando todo o nosso dinheiro. Uma pergunta, o Vasco subiu ano passado como segundo lugar, né? É, o Vasco não foi campeão da Série B, não vejo. Não vejo como um fator ruim, como torcedor. O time enfrentou vários problemas com a diretoria Roberto Dinamite, então o time não almejou, não conseguiu se esquematizar na Série B pra conquistar a Série B. Notando-se que quando foi rebaixada a primeira vez, conseguiu subir com folgas pra Série A. Mas, independentemente de não ter ganhado ou ter ganhado, o importante é estar de volta a Elite do Futebol. É a Série A. Relaxa, faz parte, faz parte. Enfim, a gente tem alguns assuntos aí que aconteceram hoje, né? Vocês viram aquele avião que caiu em Taiwan? Sim, aquele do vídeo. Cara, o avião caiu em Taiwan assim, atravessando uma ponte, tá ligado? Deu com a asa no carro e tal. Matou, três e poucas pessoas subaram fins, eu acho. Eu vi o vídeo, mas eu só vi a filmagem a parte do carro, mas depois eu não pesquisei a notícia. Bom, complicado, tá complicado. É cada vez mais perigoso andar de avião. Olha, eu diria que mais perigoso andar de avião está sendo no continente asiático, né? Porque as quedas de aeronaves naquele setor, naquele continente, está um número um pouco elevado. Nota-se que nas demais regiões não tem esses acontecimentos assim. Então, é um abrangente. Podemos ver o próprio Brasil aí, que tem um bom tempo que não se notifica uma queda de um avião, ou algo do tipo. E vamos dizer aí, as notícias que mais abalaram foi aquele, também no continente asiático, aquele avião que caiu no mar lá e até hoje nem acharam o resto dos corpos, etc. E não faz muito tempo. É verdade, é verdade. Então, a gente tem aqui uma primeira notícia de uma pesquisada aqui pela internet hoje. O governo está estudando a ampliação do horário de verão. Tudo graças à crise do setor elétrico lá e à pouca chuva na região sudeste. E mais um mês sem dormir direito. E mais um mês sem dormir direito. Irá de ventilador, mosquito e tudo mais. É isso aí. Vamos, né, agradeço a todos vocês que, né, que agradeceram, acreditaram, né, no governo Dilma. Parabéns a todos vocês. E agora coletem os seus frutos. Não, não tem que falar de política. Tem membros da equipe que não iam gostar de ouvir isso aí e já iam postar, fazer posts no Facebook. Mas vamos continuar aqui. O horário de verão está em curso desde o dia 19 de outubro em 11 estados e tal. A possível ampliação do horário de verão, o governo espera reduzir em 4,5% o consumo de energia no horário de pico. A avaliação vai ser feita até no dia 12 para ver se a medida vai ser aprovada ou não essa medida de aumentar o horário de verão. Eu acho, particularmente, que o verão que o verão é uma situação que não precisava existir. É a sinceridade da pessoa. O verão é só ficar suave e grato. É... Mas não sei até que ponto também isso vai ser uma solução, né? Se a gente não tiver um pessoal com consciência na situação que está acontecendo, né? Então, pode aumentar até estender o horário até para o ano que vem, mas se o povo não tiver consciência do que está fazendo, vai continuar a mesma coisa. É, bem isso aí, né? Você quer alguma coisa para o horário de verão? Eu sou completamente contra o horário de verão porque não me deixa dormir direito. Opinão bem pessoal mesmo. É isso aí, isso aí é discurso de vice-brasil. Fala aí, Guilherme, o que você quer falar? Não, eu só queria colocar um adendo, né? que por mais que tenhamos esse período de estiagem das chuvas, né? É... Mesmo assim, o povo ainda faz um consumo altíssimo da água. Falando aqui da minha região mesmo, poxa, aí está um período de dois dias, três dias de chuva e... o povo pensa que só por causa entrou um pouquinho de água na caixa d'água e já é para poder lavar as calçadas e ficar brincando com a casa do vizinho com água, sendo que não é bem assim, né? Então, por isso que eu falo mais uma vez, pode estender esse plano aí até para mais um ano que não vai resolver nada. É, isso aí, a gente tem um horário de verão aí que, teoricamente, para a gente economizar energia, a gente gasta muito mais do que na economia. Olha só, uma coisa que eu vi aqui. O homem vive sozinho há 32 anos em ilha deserta de São Sebastião, em São Paulo. Alguém conseguiria viver assim? Ou 35 anos? 32 anos. Imagina como é que deve estar a mão do amigo. Porra, eu pensei a mesma coisa, né? Complicado, complicado. Eu pensei a mesma coisa, porém, porém, você estar sozinho não quer dizer que você não tenha contato com outras pessoas, né? Talvez a gente pode dar uma fugidinha ali e voltar para a ilha, né? Porque... E tu é? Dá uma fugidinha com você. E tu é? É, isso aí, porque você viver sozinho é uma coisa, né? É, igual, por exemplo, a maioria das pessoas, né? Todo mundo vive sozinho. Eu, por exemplo, não tenho namorada, nem nada. Eu vivo sozinho, pela lógica. Mas nem por isso... o pessoal que está ouvindo aí está disponível no mercado. Só fazer uma proposta boa, conversar com a gente, aí ele pode ser concentrado. Aí, ele é a 5km do continente. Certeza que ele dá uma fugida. 5km, cara, como vai nadando? Meu Deus! É, com certeza, nadando ele não chegou lá. isso aí já é um fato. É verdade, imagina agora como é que o cara foi pará-la, né, meu? O que o cara vai fazer numa ilha 5km? Só isso aí mesmo, só a mãozinha. É que é isso, fazer altas putarias lá, levar um bocado de mulher no bot inflável, tá ligado? Colocar lá e ser feliz sozinho na ilha lá. Ih, tem muita coisa para fazer numa ilha sozinha. Olha aí, cheio de contatos, ele mesmo. Cara, continuando então essa papo aí de, né, putaria, etc, teve uma pesquisa aí nos Estados Unidos que apalhou 5.600 solteiros e ele, disseram aí que o pessoal que usa os emoticons aí faz mais sexo. Tipo, 54% dos solteiros que usam emoticons fazem relação sexual, fazem uma fordinha regular aí, toda semana, toda semana, e o pessoal que não, que não, que não usa emoticons é só 31%, então é tipo 20% a menos. O que vocês têm a dizer sobre isso? Eu uso emoticons. Eu uso. E é virgem? Não. Mas essa pesquisa está completamente errada. Porque pelo menos é umas 3 vezes por dia. olha aí, o guris se garante, pessoal. Bom, é igual eu falar, eu não tenho como saber, se isso é comprovar, a veracidade dos fatos, né? Mas, essa molecada nova aí só consegue tirar 3 com a mão e olha lá, hein? Não, olha só. Diz aí o que ele diz aí. Olha só. Vocês ouviram isso? Sim. É a minha mão concordando. Então, é a sua mão concordando. Parabéns. Parabéns, parabéns. Então, o que mais a gente tem aqui de notícia? Big Brother me recuso a falar, porque é uma coisa que não agrega nada. Vocês chegaram a ver a questão do novo trailer dos Juros e Curiosos? Se você queira falar em off ali que eu não curte muito. Porque curte aí, Rino. Claro, claro. Acho que deu uma decaída do que era realmente o objetivo do Juros e Curiosos. Entrou em coisas de... Está parecendo quase um filme de guerra, para ser sincero. Deixou aquelas corridas de voa de lado, que era o mais interessante. Você pode ver que no anterior tinha até tanque de guerra voando. se for então, então, sei lá. Acho que está perdendo um pouco o foco do que era, mas está indo. E o que o dinheiro não faz? Acharam um rapaz igualzinho o Paul Walker, igualzinho. Tanto que quando eu vi o trailer eu falei, não é possível que essa porra ressurgiu e vai fazer esse filme, cara. Não existe isso. Entendeu? Aí vai ser muito judaísmo se a gente tivesse saído lá da tumba, lá para poder gravar um simples filme, cara. Puta merda. Muito judaísmo. A gente aqui tem piada de religião, tem piada de opção sexual, é uma loucura esse programa. Mas, continuando, diga aí, diga esquerda. Vocês já jogaram aquele jogo Astro Boy? Não, calicione da minha época, eu acho. Nem eu. Pode continuar. Pode continuar. É sério isso? Tá tudo bem, vamos lá. Tá, tô seguindo então, tô seguindo então. Então, cara, aquele avião que eu comentei no início do nosso programinha aí, mas peraí rapidão, só um minutinho, só um minutinho, Vitor. Você jogou Alex Kid, cara? Cara, Alex Kid, aquele joguinho tipo, tipo... é o macaquinho que dá suco, pô. Porra, não, isso aí não. Eu já joguei. não jogou, era lá do, como é que era, do... Os nerds, não é? Os nerds, o Super Nintendo? Não, que Super Nintendo, cara, você não teve infância, não, o Super Nintendo era o Super Mario, cara, do Godudo. O Alex Kid, ele era da Sega lá, que ele era o brasileiro, ou digo, desculpa, o macaquinho lá que... o Brasil lá, que dava suco nas paradas. Olha só um pouco. Ah, através de processos, nessa maneira. Ah, é isso aí, cara, adeus pessoal, vai ser o nosso primeiro e o último programa, diga aí, diga aí. O que tem, o macaquinho? Ah, mas então, é... claro, foi um jogão, cara, pode continuar. Ah, tá. Beleza, então. Pô, assistiu o cara triste? Tudo bem, a gente não pode o Super Mario. Não, não, eu tô pesquisando aqui, cara, alguma outra informação que a gente possa passar que seja realmente útil. o nosso portal aqui de notícia é tão bom que a notícia é achada na hora. Então, assim, vocês ficam esperando enquanto a gente procura. Enquanto a gente não acha, a gente não fala nada. E nesse momento eu acabei de encontrar aqui, cara, diz aí, espera, diz aí que eu falo depois. aqui eu tenho em mãos a história do cara mais mito do mundo. Sabe por quê? Luza Primer é velho, cara. Não, não, veja só. Ele tem 64 anos, 26 filhos, com 15 mulheres diferentes, até porque 15 mulheres iguais é difícil, e aversão ao trabalho. 15 mulheres iguais só na aparência, porque na parte física é tudo igual. Tudo vai ter o capô ali, o chavete, sabe as palavras. Esses dias eu conheci um menino que tinha uma teta só. Que isso, cara? E eu queria pegar uma menina que tinha teta nenhuma, cara. Pô, então, acontece. Antes uma do que nenhuma, né, meu velho? Antes uma do que nenhuma. Vai vendo. Não, olha só, e nos últimos 20 anos, desse cara, ele vem vivendo com a ajuda do governo. E a conta que o governo paga pra ele é de 4 milhões, cara. Pô, ele deve ser parente da Dilma, então. Cara, é muito... Ele falou da Dilma pela segunda vez e caiu a conexão. Aí, temos a censura. Temos a censura em tempo real aqui na internet. O governo deu adeus. Daqui a pouco ele volta, imagina. Falou da Dilma, cara, acabou justamente na Dilma, tu percebeu isso ainda. Essa é perseguição. Mas, enfim, eu tava vendo aqui, cara, uma notícia muito massa. Em um escritório sueco, ele trocou os crachá por chip implantado. Por chip implantado na pele. Tipo, a pessoa, ela tem um chip na mão. Cara, eles colocaram, eles tiraram os crachás daqueles e colocaram, tipo, os crachás debaixo da pele, cara. O tamanho de um grão de arroz. O aparato permite que os trabalhadores do prédio, epicenter, abram a porta de entrada, ativem a máquina de xerox e em um futuro próximo devem servir como forma de pagamento no releitório. Então, é só o cara dar a mãozinha, O cara que paga a conta. Voltou, Wilgner? A gente viu a censura aí. É, pode crer. É, o nosso governo, né, me censurou aqui. Tu não sabe como é que é, né? Tamo perdendo a liberdade de expressão. Mas tudo bem, a gente volta insistivamente. Tamo junto. É, vamos falar... Peraí, 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 que eu sei que tinha alguma coisa pra lá aí. Para a esquerda. Não, não. Eu tô descontrolado já no negócio. Fala, esquerda. Esse bagulho aí de controlar, de colocar as coisas por baixo da pele é coisa de Illuminati. Eu estudei isso. Ó, tem um jogo estudioso dos Illuminati. Então, o que dá pra gente colocar embaixo da pele, por exemplo? É, dá um exemplo aí, esquerda. Nada, porque na verdade, né, se tu tem a tua pele ali pra não colocar nada, senão ia ser aberto. É, mas, se tu estudou, deu uma lida, né, alguma solução um pouco mais óbvia, né, teria pra isso, né, mas tudo bem. Então, esse pessoal, eles colocaram, não é obrigatório lá na Suécia, mas, né, eles estão colocando esse tipozinho debaixo da pele, Daqui a pouco, que a gente vai estar com outras coisas debaixo da pele. E eu não prefiro me abster de comentários. Enfim. O que que tu ia falar aí, William? Ah, era um lembrando desses prédios de esconder coisa embaixo da pele, né, cara? Dá pra guardar umas camisinhas, né, quando você perde a... ia ser interessante, né, cara? Uma coisa mais prática, tá ligado? Sim, por que guardar uma camisinha embaixo da pele? E de novo ele caiu, cara, é só de começar a falar bobagem que a censura pega. Não adianta. Aqui a qualidade é comprovada, se a pessoa começa a falar bobagem, já cai fora. Ele voltou aí? Tem alguma pauta aí? Não sei, ele me deu. Ele deve ter voltado. Fala, Esquira, alguma pauta do teu jornalzinho que você tá vendo aí? Tchê, vou dizer uma coisa. Pro cara que é apaixonado por cerveja. Olha, o pessoal que é apaixonado por cerveja, presta atenção na dica do Siqueira. Quase que muito, mas ok. Só uma piada boa, é. Mas que bárbaro, foi divulgada a lista das melhores cervejarias do mundo pela Hate Beer. Das melhores cervejarias do 2014. Vamos ver aqui. Uma listinha, uma listinha para o pessoal que é pingoso. Esse horário em quinta-feira, que é o início de fevereiro, o pessoal nas férias, quem tá no colégio, férias de estudos e tal, o pessoal que trabalha, azar, amanhã é sexta-feira, amanhã não precisa nem trabalhar. Exato. eu vou dar as cinco melhores cervejarias. Cinco melhores. Cinco melhores. Cinco melhores. Top five. Top five. Não, top five não. Rio. vai dar processo também. Rio Bravery, de Vermont, Estados Unidos. Ah, Estados Unidos. Os caras fazem cerveja nos Estados Unidos, eu pensei que eles faziam só a principal não, mas ok, vamos em seguida aí, a segunda. Pensei que só fazia arma, cara, menos mal. Toplin Golliet, também é americana. Como é que é o nome? Toplin Golliet. Aí a pronúncia do Siqueira é irreconhecível, não tem gente de pronúncia melhor do que ele. Vamos adiante. Dinamarca. Miquélia. Essa é a nova de mulher, essa é a nova de mulher, eu já peguei muitas Miquélias. Peraí que essa aqui é meio complicada de falar. Não, peraí. de eu do Ciel. Quebec. Eu do Ciel. Não é Quebec, é Quebec. 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 Isso aí. Quebec. Na verdade não é Quebec, é Quebecão mesmo. Além de tudo, aqui você aprende linguística. Claro, cara. Aqui tu aprende de tudo, já é quase 11 da noite e o pessoal está aprendendo idiomas, cara. Idiomas, idiomas fazem bem. Tu nunca aprendeu uma língua nova? Eu, eu, uma língua nova? É. Não, cara, permaneço com a minha há 21 anos. Cara, eu experimento uma língua nova todo fim de semana. É mesmo? Porra, legal, cara. Faz bem, faz bem para experimentar coisas novas. Diz aí, Siqueira, qual é a próxima? Eu não, eu só experimento a minha porque... É, tô com Siqueira. Tô com Siqueira. Ok. E por último... Imaginando agora, o pessoal experimentando a própria língua. Ok, falei. E por último, Bills Bowery, Michigan, Estados Unidos. Então, a gente tem aí 13 Estados Unidos, é isso? Exatamente. Eu não sabia que era tanta cervejaria assim. Sim. Blastfêmia! Donde estás los Deutschland? Não é possível eu sou americano nessa porra? Onde é que está a Spilsen? Cadê a Spilsen, as loiras gostosas peitudas? Do Octoberfest. Munique, cara. Por que Munique não está nessa lista? Capital da cerveja, do Octoberfest, enfim. Que não, não estava. Fiquei decepcionado com os alemães. Não, isso aí foi tudo armado. Isso aí foi tudo armado. Tu sabe como é que é, O Illuminati, tudo armado. O Illuminati é triste. Eu recebi para não falar das outras cervejas. Aí, viu? Temos propina em tempo real aqui também. O judaísmo reina em qualquer lugar, né? É verdade, quanto mais vindo, melhor é a zera da concorrência. Pois é. O negócio é muito amigo. Vamos falar aí mais bobagem. O pessoal, eu gosto de bobagem. o que mais a gente tem aí de bobagem para falar. Novidade, temos... Rapaz, você viu o PVC lá dando um problema na CPU dele, cara, durante o programa? Ah, superaqueceu ali o Chico ali, né? Sim, cara, porque sabe como é que é, né? O PVC é uma central, né? Futebolística humana, né? Então, todas as informações de futebolística estão ali, né? aí deu um curto ali na placa-mãe no processador e pum. Cara, eu achei muito engraçado, cara. Eu fiquei preocupado com o cara, mas eu achei muito engraçado. Nossa, cara, achei muito engraçado. Eu só olho desmaiando lá, cara, muito, muito lá. Aquela bombriada que ele deu nas pernas ali foi muito... vai ver que a espiana vendeu o robô, mas não vendeu a bateria, né? Vai saber, né? Porque... O PVC nunca desmaiou na época da espiana, né? É verdade, cara. Eu tenho uma frase que é enviada por um fã nosso ali. Não tem muito a ver com os assuntos que a gente falou, mas é sobre a legalização da maconha. Não sei se vocês vão a favor ou contra, e eu não estou a fim muito de falar nesse assunto, mas ele falou assim, é impossível legalizar a maconha. Ela já é legal pra caramba. Só piada boa. Porra, legalzão, hein, cara? É, ó, nível de explosão a mil aqui. Não, mas é claro que eu sou a favor, né, cara? Tô na paz, tô na moral. Esse destaque de carioca contra o William Ray? Opa, não, 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 isso aí, querendo ou não, vai ser uma parada que se o governo liberar vai ser pra manipulação de votos, pode ter certeza. Vamos falar de política de novo, porque ele já foi bandeira por causa da Dilma, né, cara? Nem comenta mais o nome dela. Ah, mas a liberdade de expressão ainda está no código civil, de falar agora aí, o que você tem a falar do futebol brasileiro, falando um pouquinho de futebol? Ou do futebol contorno? Vamos falar então de Neymar e Cristiano Ronaldo que fazem aniversário hoje. É verdade, também é Neymar e Cristiano Ronaldo. e coincidência também, é verdade, coincidentemente, né, quase no mesmo dia, não ganharam nenhuma Copa e nenhum dos dois conseguiram chegar à final. Então os dois estão praticamente assim, em termos pau a pau, né, porque a única diferença do Cristiano Ronaldo é as bolinhas de ouro lá, né, mas Neymar, eu acho que não chega lá, mas tudo bem. mas eu acho que o Cristiano Ronaldo, cara, ele ganhou muito mais que bolinhas de ouro. A última mina que ele pegou, tinha umas baitas bolas de ouro aí que eu achei bem válido. Essas bolas de ouro. É, mas... O dinheiro faz tudo na vida, né, cara? O dinheiro hoje é uma ferramenta muito importante. Se vocês fossem ver as fotos do Cristiano Ronaldo antes do dinheiro... Sim, então, pois é, e depois, de repente, o United, é, o Manchester United lá, parece até aquele menino que saiu da favela do Rio de Janeiro, todo desdentado lá. E hoje aí, né, usa até Clear Man para manter os cabelos intactos, para entender, né? É verdade, e vocês viram aquela mina de 19 anos que foi presa depois de um filme pornô? É impossível, vocês não terem visto, de verdade. eu parei de ver o que me pornô, né, eu sei como é que é, né? Ah, tá, você converteu em islamismo? Só de burro que eu te amo. Não, não, mas enfim. Não, pô, se eu me converter só em islamismo, eu seria mais puta ainda, né, porque lá a gente vendei mulheres, né, em leilão, né, as menininhas novas lá, em leilão, né, vocês viram que a Dilma deu uma opinião sobre o Estado Islâmico? Não, não, dizem que nós temos a opinião aí. Ela disse que... Opinião consigo. Opinião da Dilma, pelo amor de Deus. Ela disse que, na verdade, para se resolver com eles, você tem que ir lá e bater um papinho com eles. Claro. Ah, que é uma coisa importante, agora é um assunto sério, né, um assunto sério agora. Meio sério, né. Em tempos... Eu cheguei aí, via na televisão, né, que uma brasileira estava tendo problemas nos Estados Unidos, que acabou casando com um rapaz durante o relacionamento. do famoso oriental. Talvez. Não discordo. Aí acabaram tendo uma filha e daí o rapaz, né, começou a mostrar o outro lado dele, né, o lado agressivo. E... Chegou ao ponto de... Resultou em infinitas coisas lá e acabou que ela foi presa. Ela está presa ainda, né, e esse rapaz está com posse da filha. Porém, tem um grande problema nisso, né, que esse rapaz, ele tem uma longa ficha criminal por abusos a crianças. E o governo dos Estados Unidos mesmo assim mantém a guarda dessa menina junto a esse cidadão. E todos ainda acham, né, muitos ainda acham que a... a coerência da lei, né, é a lei americana. Muitos têm essa ilusão. Mas é meio difícil a gente falar daquilo que a gente não vive, né. E está aí uma bela prova aí do juiz americano apoiando a guarda da menor junto a esse rapaz que é mais velho e que com certeza deve abusar dessa menina. Essa menina hoje tem sete anos. A mãe dela está numa condicional. Ela vê a mãe dela uma vez por mês, se não me engano. E a conversação tem que ser somente em inglês e monitorada. Então, é... mediante isso as... as televisões pediram um apoio a presidente que não se... não deu alguma declaração a favor a essa mulher, né. Mas é muito... é... eu fico muito indignado quando eu vejo isso, né, porque ela dá apoio a um traficante, né, que seria... que foi executado é... desrespeitando a lei de outros países, né, e matando indiretamente várias pessoas daquele país, né, porque o... o uso da... da cocaína, ela vai se... se tornando até o momento que ela consome a vida da pessoa. E aí, a Dilma... a presidente apoia um rapaz desse que tenta liberar, né, conceder, é... a... pedir a... aquele povo, que eu não me lembro o nome, né, pra liberarem essa pessoa pra que ele volte ao Brasil. E, consequentemente, se ele voltasse ao Brasil, ele não seria julgado porque ele não foi preso em... em... autuação no nosso país, então ele provavelmente estaria solto hoje, né, desfrutando do seu lindo dinheiro do... do... do tráfico. E temos essa... essa mulher aí que a filha dela tá sendo abusada por o ex-marido dela, a polícia tem conhecimento do fato, a polícia sabe da ficha criminal do rapaz e mesmo assim a... a menina tá em posse de guarda desse rapaz. É isso aí que a gente... que... que a gente se pergunta, né, como a gente... a presidente consegue apoiar um rapaz com... com... com as atitudes tão banais e uma mãe lá que tá tendo esse problema ela nem dá um respaldo sobre o assunto. É... já que é pra defender o brasileiro, né, ambas pessoas é... julgando a... a mesmo farda são dois brasileiros, né, porém um parece que teve mais privilégio do que o outro. É, é verdade, cara, essa situação aí de... de... de problemas entre países é bem complicada. A gente já teve o cara lá da Indonésia que ele foi morto lá pelas leis do país e tudo mais. Essa questão de leis de cada país de frente sempre vai trazer muito plano pra mano, sempre vai render muito assunto. É, mas... acho coerente, acho justo porque você... a partir do momento que você adentra em um país você tá sobre a jurisdição daquele país. Você não vai pros Estados Unidos obedecendo as mesmas leis brasileiras. Não existe isso. Exatamente. Existe... Existe... Existe dos outros... É... Isso. Você tem... Você tá sobre a juris... a jurisdição do país. Então, assim... Se eu entro nos Estados Unidos da vida que eu não tenho a mínima vontade de conhecer mas se eu entro em qualquer outro lugar da Europa e... e... tô lá eu tenho que respeitar as regras de lá. Então, se eu sei que contrabando narcotráfico são... 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 anti a lei e resultam em pena de morte pra que eu vou fazer isso lá? Então, quer dizer eu tô auto-me condenando caso algum dia venha dar problema. Foi o que aconteceu com esse rapaz. Né? Mas aí... É... O Bradito atuou intervir com relação a ele, né? Mas e a mãe lá que não foi pego com nenhum... com nenhum tipo de ato ilícito, né? Tá sendo... Pelo que me consta e pelo que eu li a matéria li e vi a matéria a mulher não cometeu nenhum ato que justificasse a prisão dela ela simplesmente deu queixa do rapaz e acabou ela mesmo sendo presa. Então, aí tá aí a coerência, né? A exatidão do governo, né? Da justiça americana que todos estão tão em elogia, né? Então, aí seria bom pra quem não tem conhecimento desse fato poder se... poder pelo menos se atenuar a isso. ouvindo a sua questão também que tem a ver com leis e tudo mais é... uma lei meio, né? Acho que tem nada a ver com aquele assunto mas é uma questão de uma moça que foi presa e... por um vídeo que ela fez aí de 31 minutos mostrando umas coisas que o pessoal não gostou muito ou gostou até demais não sei se vocês viram esse vídeo eu vi mas é um vídeo é um vídeo bem interessante o Sequeira que viu então pode me dizer qual é a tua opinião assim, palavras cultas sobre o que a moça aí, o que a rapaz lhe mostrou cara uma palavra só só uma palavrinha só uma só uma frase que eu acho que vai resumir bastante isso mano, mano o que foi visto não pode mais ser desvisto boa boa é verdade que ela concorde e nesse caso dela aí é bem bem mais difícil de ver eu nunca vou esquecer da minha cabeça é complicado o Wilner aí que não viu dá pra a gente aconselha a visualizar o vídeo tem 31 minutos ela fez um strip tease na frente de uma câmera dentro da biblioteca da faculdade a faculdade de Oregon nos Estados Unidos na cidade de Oregon Oregon State 31 minutos e o vídeo já foi visto tinha sido visto até ser cheado do ar ele tinha sido visto por 260 mil pessoas num site muito conhecido por essa arte a sétima arte ou a oitava arte ninguém vai dizer que é a 69ª arte mas enfim vamos que vamos o que tem pra dizer pra nós uma pessoa que faz um strip tease numa biblioteca pública de uma faculdade desculpa 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 queria um problema na comunicação aqui repita por um pouco ah sim tu ouviu a história da menina que fez um strip tease não não tomei não tomei conhecimento disso não não tomou pois é mas a tua opinião de uma guria de 19 anos que tira a roupa dentro da biblioteca e filma na internet o que tem pra dizer sobre o futuro dessa moça não eu não digo o futuro dessa moça eu digo o futuro de todos os jovens na verdade porque ela é só um espelho do reflexo de tantos outros que tem por aí porque está se criando um problema está se criando um problema na sociedade aonde a gente está dando mais valor aos nossos status do facebook então parece que a nossa vida gera através daquilo ali e as meninas as meninas que tem mais uma relevância nas redes sociais elas tendem a querer se mostrar mais elas querem chamar mais atenção pra mim pra mim não sou velho mas pra mim a menina que chama atenção é aquela menina que é correta essa menina me chama atenção não aquela menina que tira fotos sensuais posta no facebook pra provocar etc respeito completamente quem gosta desse tipo de mulher mas não faz a minha praia porém não é só as mulheres assim como os homens também porque a gente entrou naquela modinha do cara que tem que usar agora o óculos borboleta aqueles óculos anos 80 90 não lembro muito bem o bonezinho o bonezinho abarreta tem que estar com a camisa cheia de desenho tem que ser uma camisa da Hollister pra falar que é o cara um bom exemplo disso aí é aquela matéria que a gente viu das rolezinhas das rolezeiras tudo é banal a menina falando que tem que ficar com um cara que tiver com tênis da Nike com a blusa da Hollister com o boné XY então quer dizer vale mais a sua aparência do que o seu caráter mas assim voltando ao assunto base a gente perdeu o respeito pelas pessoas e pela gente mesmo eu não aprendi eu não aprendi na minha época e não fui educado pra eu chegar em uma biblioteca tirar uma roupa e começar a bater uma punheta lá eu não aprendi desse jeito entendeu porra então tudo bem masturbação a liberdade de expressão não morreu ainda já falei eu só demorei pra apertar o botão aqui então essas pessoas essas pessoas aí estão tomando um meio decadente e hoje ela pode hoje muitos homens podem se interessar por ela agora porque a época do corpinho bonito dos seios em pé da coxa bem definida isso passa entendeu quando passar quero ver quando quando passar vamos ver aonde essa menina vai estar vamos ver qual vai ser o futuro dela também não só o dela o dela é o foco da notícia estou falando no geral porque eu conheço uma guria que o pai dela era pastor e aquela coisa toda ela foi toda modelada naquela redoma muito certinha e acabou depois de mais velha soltando as suas atas hoje é mãe com 19 anos o pai nem sabe quem é o pai então assim esse aí é o modelo da geração que vai vir esse é o modelo de tirar foto é o whatsapp da vida tem tens várias propagandas hoje coisas que eu acho ridículo aquelas propagandazinhas que falam porra larga o celular e converse com uma pessoa entendeu mas a própria sociedade projetou programou isso então ela está colhendo os frutos que ela mesmo plantou a gente começou a usar muita importância eu te garanto que se o celular existisse hoje e a gente não fosse em massa um usuário em massa ele seria mais um 1100 da vida entendeu porém você pode ver que o celular está cada vez mais potente as pessoas querem fazer mais uso disso né querem outro dia aproveitando a leva outro dia eu vi uma menina do meu próprio facebook tirou a foto dela tomando banho então assim cadê a privacidade da pessoa cadê o link que passou aqui pra nós cadê a a privacidade da pessoa entendeu daqui a pouco as pessoas tiram foto defecando daqui a pouco as pessoas tiram foto na hora de estar fazendo o sexo e aí posta assim ó já existe né é o hashtag fiz isso hashtag não sou antemodernidade não não sou velho também não não sou nenhum careta não mas eu acho que existe o limite do bom senso pro ridículo é um fio de cabelo né você pode usar todas essas coisas né desde que você saiba usar cara e a sociedade de meninos em especial que a gente tá criando é terrível é cada vez pior esses dias eu tava eu tava andando pelo face e olhei cara pessoas da minha idade 17 anos 18 anos colocando aparelho pra entrar na moda do aparelho porque agora usar aparelho é moda na minha época era motivo de chacota mas agora não agora tipo tu pega um fio daqueles naquela parte da vassoura arame da vassoura tu colocando os dentes e vira moda várias gurias correm atrás de ti isso mostra que a minha geração tá perdida claro não digo toda a geração mas grande parte dela é muito triste cara muito triste é voltando ao assunto que o que o ele tava falando aí da questão do como é que tá mudando a cultura e tudo mais de como é que as pessoas tão se preocupando com outras coisas uma pergunta pros dois o que vocês acham daquele filme os 50 tons de cinza não sei se eles chegaram a ver e tudo mais já viram falar obviamente já eu acho uma palhaçada cara o livro é uma palhaçada o filme também é uma palhaçada e tu quer falar aí cara 50 tons de cinza é o porno que eu queria ver quando eu tinha 10 anos é aquele que passava na band as duas horas da manhã hoje você pode dizer que passa passa em horário nobre no cinema ainda é isso aí e tem gente fazendo boicote ao filme os ativistas deixa eu ver onde eles foram aqui segundo o site da revista Hollywood Reporter a campanha pede esses pessoal eles tem feito 50 dólares não 50 shades não 50 sombras alguma coisa assim não 50 tons segundo a revista Hollywood Reporter a campanha pede para que as pessoas troquem o valor do ingresso por uma doação de 50 dólares a abrigos e organizações que oferecem suporte às mulheres de vítimas de abuso sexual os ativistas afirmam que a protagonista é uma dessas vítimas a protagonista do filme no caso o dinheiro que você gasta em ingressos no cinema e com uma babá ou em ingressos que foque bebidas pode servir para ajudar vítimas de relacionamentos abusivos como esse glamourizados na série 50 tons Hollywood não precisa de seu dinheiro mulheres abusadas sim disse a página da campanha no facebook que já tem quase 5 mil curtidas então o que vocês acham dessa proposta de trocar o ingresso por uma doação para essas atividades que ajudam as pessoas que sofrem abusos sexuais eu acho uma boa porque na verdade o filme mostra o abuso sexual de uma outra forma vocês chegaram a ler alguma coisa sobre sobre o filme ou sobre o livro não, não cheguei a pesquisar nada porque pornô é um vídeo na internet né pessoal vamos terminar que pornô tem muito melhor na internet exatamente viva o albergue já sobra vale olha só mas tipo dica de pornôzão aí segundo o livro fala aí fala aí cara se tu for analisar na forma crítica tu vai ver que é um abuso sexual de uma pessoa que tem grana para uma pessoa que não tem grana é tipo é abuso e também aquela questão do se provalecer da pessoa que não tem tanto recurso exatamente cara é muito noiado o negócio porque as pessoas gostam e não vai pra gostar tradução o que é noiado aí o sequeira desculpa não deveria usar essa gíria mas é uma coisa muito eu tô perguntando o que é noiado só não sei viajada entende sem noção vai isso não sei o que não tem essas culturas diga aí diga você que caiu o fone aqui o filme ele é um bom ponto do que o bom ponto de vista que o Victor passou ele realmente ele tenta relatar o abuso de outra forma mas além de outra forma ele tenta no meu ponto de vista passar a imagem que ser abusada é bom que você sabe que o abuso é bom um consentimento da abusada então eu penso que isso vai se tornar uma coisa normal do jeito que a sociedade está caminhando isso vai se tornar normal enquanto a nossa cultura brasileira é do libertinismo então a gente vai ter coisas o Victor ainda vai pegar uma boa parte ruim do que dá pra vir ainda quando começar a vir já vou estar quase velho morrendo nossa eu não sou mais velho que tu não fala demais não fala demais é sério porque olha só cara você vai ter falando sério agora você vai ter os jogos achados em horário nobre vai 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 perder o respeito a geração que está vindo vai pegar isso aí como referência você pega a referência daquilo que geralmente está acontecendo no momento entendeu quantas garotinhas 16, 15 anos não vão pegar uma referência desse filme desse livro entendeu vão se sentir como só por causa que a mulher é gordinha e não arruma ninguém ela tem que se sujeitar a ordem de outra pessoa e tal aí porra vai entrar nessa onda tá ligado então acho que a gente não pode entrar nesse automático aí a mulher eu canto de falar a mulher é interessante pelo caráter que ela tem não por aquilo que ela tem se ela entendeu e o livro ele encaminha nisso ele vai nesse sentido você deve deve achar alguém que abuse de você que queira abusar de você e você com todo o consentimento que está acontecendo o problema é que a gurizada mais nova não precisa ir no cinema para aprender esse tipo de coisa é só ela ligar na Globo a partir das 10 e 15 por ali que ela vai ver sexo ao vivo é assim é assim é eu não discordo até o próprio PBB eu não discordo mas é uma influência a mais é uma influência a mais porque é uma é uma influência a um tom acima a gente está falando sobre abuso então o BBB ali a parada em base ali do que está acontecendo então de momento aquelas coisas de momento não é coisa que está assim sendo tão anti entre aspas né anti as regras da sociedade tá e agora o que vocês tem a me dizer da Paola Oliveira grande fera ela é porra puta que pariu ela é muito gata né gente meu Deus do céu vocês viram o que tiraram agora projeto Paola Oliveira tá todo mundo imitando ela que está sabendo que está sabendo pena que não tem qualidade só povão verdade verdade a qualidade ali é meio reparada mas enfim eu tenho aqui uma outra notícia não sei se vocês estão a fim de mudar o assunto que eu vou continuar falando da bunda da paula Oliveira não pode mas que a paula que a paula Oliveira gostou dela opa que ela meu Deus do céu porque é o tipo de mulher que tu quer acordar e dar de cara com ela assim não eu pegava ela e depois esfregava o não deixa não 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 vocês conhecem você lembra da Whitney Houston aquela cantora famosa e tal sim obrigada não isso quem está sabendo ela já faleceu já morreu por overdose por cair na banheira na casa dela em 2012 como é que é o Whitney Houston morreu nossa 2012 3 anos atrás não não acredito cara não acredite cara acredite enfim a filha dela também está indo pelo mesmo caminho eu entendi a peronia mas vou deixar assim de cantinho porque eu sou um cara eu tenho classe a filha da Whitney Houston também está indo pelo mesmo caminho na verdade ela já foi inclusive ela morreu foi encontrada morta hoje na banheira da casa dela caída de cara no chão suspeitas é de que ela esteja sim sério estou olhando aqui a notícia agora no portal ela foi encontrada pelo marido dela inconsciente dentro da banheira da sua casa no sábado ah não foi no sábado perdão desde então permaneceu hospitalizada em coma induzido para minimizar as lesões cerebrais que pode ter sofrido a princípio se especulou que o incidente poderia estar relacionado a uma overdose de drogas no entanto as autoridades indicaram que não encontraram nenhuma substância a plena vista entre aspas em uma primeira inscrição na casa de acordo com o site de notícias MyFox Atlanta uma das pessoas que estava na casa no momento do incidente foi detida no mês passado no mês passado por posse de maconha a Bob Christina Brown que é a mulher filha da Whitney Houston é filha dos cantores Bob Brown e da Whitney Houston obviamente e apesar de suas carreiras bem sucedidas se caracterizam por uma relação conturbada cheia de núncia de doença doméstica e abuso de drogas agora eu quero que vocês digam quantos anos tem a filha da Whitney Houston 21 anos ela teve tinha quando caiu na banheira da casa cada 21 anos uma pessoa já está sei lá não sei se tem drogas se teve alguma coisa de drogas mas é complicado 21 anos parece que ela estava em depressão porque estava chegando já próximo do terceiro aniversário do falecimento da mãe dela e tal engraçado ela vai e morre bem semelhante à mãe dela é praticamente igual na banheira e tudo mais engraçado é porque a gente faz uma celebração da morte vai entender olha esses papos caralho esses papos eu estou aprendendo muitos processos nesse programa se um dia ficar conhecido esse programinha aqui a gente vai sofrer prepara a bolsa não cara não vai não vai porque olha só é engraçado o pânico fala tanta besteira não dá nada para eles não pega nada não sei se dá nada não conheço o cara mas enfim é tudo nosso é tudo nosso tudo nosso tudo nosso isso aí o que mais eu tenho que fazer para vocês vocês viram uma dança linda de 170kg para sucesso no youtube e ganha programa de tv pô tá vendo aí ó mais mais uma coisa que parabéns para ela parabéns só que ela tem uma questão aqui o Gutney Tor que é o nome dela era insultada por desconhecidos na rua e lutou pela aceitação da própria família tipo ela foi ela teve muito preconceito já na vida dela ela tem 30 anos de idade começou a fazer sucesso depois de postar uma série de vídeos no youtube em 2014 na qual ela apareceu dançando ela pesa mais de 160kg parabéns para ela não com isso tudo não mas com os 90 já olha já peguei porque eu tenho eu tenho uma edição de vida né cara tendo um rachado não tem problema é mulher mas vem cá agora um fato relevante só que eu acho engraçado eu estou vendo o vídeo dela que você falou Whitney Ray Tari dance eu não achei eu acho engraçado porque ela ela tipo assim ela tem uma consciência de pô eu sou eu sou desse jeito e eu vou levar minha vida desse jeito né cara e rapaz vamos levar minha vida desse jeito a gente sempre esbarra um assunto e outro né o pequeno gay da Barbie né o Ken brasileiro ele entrou em coma induzido isso tudo né por causa da estética né da beleza né de querer mudar quem ele é e parabéns aí pra Whitney que está fazendo sucesso realmente do jeito que ela é como é que o nome dela aí a gente não entendeu direito Whitney aqui você aprende a pronúncia em inglês e italiano alemão e da esquerda fala aí vocês viram que esse cara o Ken brasileiro na verdade ele tem leucemia sim ele tem ele tem a leucemia né e da leucemia ele desenvolveu agora ele está em coma né foi o próximo o próximo passo aí da beleza estética dele foi induzir ele a coma primeiro foi aquela dos problemas que ele teve né das manchas lá depois o inchaço daí a leucemia e agora o coma cada vez melhor né eu aposto uma cerveja que ele não passa desde o final de semana olha piada pesada só piada boa aqui nessa porcaria cruz eu não dei pra ele nessa porcaria eu queria que ele vivesse eu queria que ele vivesse que ele tomasse consciência que pra ele fazer sucesso não importa a beleza dele não importa quem ele é e o que ele quer né e parabéns aí pra gente que faz a gente com 77 177 quilos né tá fazendo sucesso 170 não precisa engordar a mão mas tá bom assim 170 tá em forma tá bonitinho ok o que eu acho tu vai se despedir tu vai querer que a gente desliga a gente acabe o programa como é que vai ser aí cara eu vou ter que sair agora mas se vocês quiserem continuar o que tu acha aí o programa vai continuar ou tá a fim de desligada também esse programinha super bem que isso pô falamos de judaísmo de Dilma falamos da mulher que país sucesso com 170 quilos a menina que tentou imitar a mãe né morrendo na banheira vai entender tá muito isso aqui que beleza se quiser se despedir do pessoal para o pessoal que tá ouvindo eu quero deixar o meu abraço e desculpa qualquer bobagem que eu falei hoje porque eu tô com sono mas se tiver uma próxima vez houver uma próxima vez eu pretendo falar mais e trazer coisas melhores e mais interessantes é isso aí cara é isso aí Siqueira valeu aí pela tua parceria de novo e eu acho que a questão de sono não é não é justa causa não é não é argumento pra tu falar bobagem mas tudo bem cara acho que teu advogado vai poder te defender nessa parte pelo amor de deus eu não falei valeu abraço valeu valeu o Ingrid te lembra daquele extintor de incêndio cara lembro aham sim pois é eles tinham tirado aquela multa tá ligado não eles cancelaram só que vai voltar cara daqui a dois meses o porém é que o extintor não tem falta agora eu te pergunto qual é a diferença desse extintor pro outro porque o outro era só que isso eu não falo assim a gente tem que roubar do povo cara que isso é obviamente tem que roubar do povo é agora é mais prático é de uma forma como posso dizer mais mais bonita né cara mais mais é a mesma coisa que aquelas tomadas de trespino cara quem aí usa quem está ouvindo a gente usa aquela tomada de trespino padrão brasileiro quem usa o padrão brasileiro quem usa o padrão brasileiro que isso né cara meu Deus do céu mas tudo bem tudo bem a gente tem que a gente tem que entrar no padrão deles fazer o que fazer o que é isso aí vamos ver que planeta bizarro o que a gente tem aqui de bizarro isso pra falar cara tem acontecendo muita coisa bizarra nesse mundo é cada vez pior por exemplo aqui o ex o ex de uma mulher flagrada fazendo sexo com um colega na nova zelândia defende a mulher tipo o cara que foi traído ao vivo e a cores pra todo mundo ver e tal o cara defende a ex defende a mulher que estava dando pro outro e o que que tu me disse sobre isso aí é uma evolução do tipo quer fazer parte é não pô quero fazer parte quero fazer parte quero estar no meio não pode me passar o endereço dela é isso aí cara e com essa notícia a gente vai meio que encerrando né porque tudo na vida acaba em chifres tu for pensar é cara é vamos vamos fazer igual o Tim Maia tô defecando pra isso é é defecado é uma palavra bonita para uma coisa muito feia mas ok vamos desligar que já é 11h35 o pessoal tem que dormir amanhã sexta-feira quem trabalha quem trabalha quem tem emprego não trabalha e quem não tem emprego que chore né cara porque nós não temos emprego estamos aí até essa hora por causa disso exatamente infelizmente é faz parte né cara é que na verdade eu desisti da ideia de dar dinheiro pro governo mas tudo bem vamos entrar nesse momento muito bem bonito 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 então tá eu despedi do pessoal e a gente vamos vamos arreglar que tá continuando pegando boa noite pra geral aí não me desculpem se eu falei alguma coisa falei porque eu queria mesmo é e é isso aí galera um beijo no coração qualquer coisa falem com o advogado do meu telefone a gente passa alguma coisa por mensagem que a gente quiser não na verdade pode falar diretamente comigo mesmo eu sou meu advogado relaxe aí o pessoal tem até advogado aqui o pessoal é advogado piadista comediante tudo na mesma pessoa a gente é tudo um bosta mas a gente é um bosta feliz é isso aí galera o que importa é ser feliz boa noite aí pessoal um abraço pra vocês valeu que nos acompanham até agora e a gente volta sabe se dá conta um abraço até mais isso é se eu não morrer na banheira fui falou